Olá, aqui é o Ruben Freitas e seja bem-vindo ao Dia a Dia em Inglês, episódio 13. Thirteen. Treze. Então, hoje, mais um tópico, mais um assunto, que é Asking how someone is like. Ou seja, como... Perguntando como alguém é. Ok? Então, isso quer dizer, né? Perguntando como alguém é. É isso aí. Muito bem? Então, para começar, né? Asking. Quer dizer, perguntando. É isso mesmo. Então, você vai aprender a fazer perguntas nesse sentido aí. Então, por exemplo. Por exemplo, se alguém pergunta para você o seguinte. Isso aqui. Are you tall? Vamos supor que você esteja conhecendo alguém pela internet. E aí alguém pergunta, are you tall? Quer dizer, você é alto ou alta, né? Are you tall? Você vai responder yes, né? Lembrando que você pode responder só yes. Não é uma resposta curta, né? Mas se você quiser prolongar a resposta, né? Se você tiver domínio disso, faça isso. Se não, dê a resposta curta. Mas geralmente é uma resposta curta, pequena, né? Are you tall? Yes. Ou então, are you tall? Repetindo aqui a pergunta. Are you tall? No. Ok? Lembrando que se você quiser o material aqui, ó. Temos o material aqui, o PDF, né? Daqui a pouco eu vou dizer como você conseguir esse material junto com o áudio também. Ok? Tem o PDF mais o áudio para você baixar. Tá? Então, vamos lá. Voltando aqui. Are you tall? Você é alto ou alta? No. E aí, alguém vai perguntar assim. What are you like? Como você é? Ok? Ou então, de repente, alguém começa essa pergunta aqui. Como você é? What are you like? Essa pergunta aqui, muita gente se confunde. Pensando que é o que você gosta. Mas não é. É como você é. What are you like? Só porque tem um like aqui, não quer dizer que é gostar. Não. Aqui é uma expressão, né? Como você é? E aí, você dizia, ah, I'm, ou I am, eu sou, né? Short. Eu sou baixo. Ok? I'm short. What are you like? I'm short. Are you fat? Ok? E assim vai. Lembrando que também nesse material aqui nós temos o vocabulário, né? Aqui é blonde, handsome. E aí tem o áudio de tudo isso aqui que você pode aproveitar esse material, né? E baixar também, ok? Então, vamos lá. Lá no meu grupo do Telegram. Depois eu vou explicar. Então, vamos lá. What are you like? I'm short. What are you like? I'm short. Ok? Uma outra forma aqui também, que eu separei, foi essa aqui. Deixa eu só ver aqui. Por exemplo, is your... Vou escrever aqui no meu quadro. De novo. Is your father thin? Is your father thin? Ou seja... Eu vou ler aqui a peda-letra, tá? Traduzir. É seu pai magro. Ok? Essa é uma tradução peda-letra. Palavra com palavra. Seguindo aqui a sequência. Mas não é assim. É o seu pai é magro? Is your father thin? Ok? De novo. Você pode dar uma resposta curta. Yes. Né? E depois, a pergunta pode se repetir, né? Aqui. E aí alguém pode responder. No. Is your father thin? No. What's... Próxima pergunta. He like. Como ele é? He's fat. Ok? He's fat. So, is your father thin? No. What's he like? He's fat. Tá? Então, essa aqui é... Essas perguntas de hoje, né? Que você pode treinar. Isso aqui. Lembra que tem vocabulário. E também, deixa eu mostrar aqui, um bônus, também que eu tô... Que eu vou disponibilizar dentro do meu grupo do Telegram, que é vocabulário de família. Tem mother, tem grandson, tem mother-in-law, tem tudo com áudio lá, pra você aproveitar e aprender a pronúncia, ok? Então, aqui é o PDF, e já aproveitando, né? Você que tá aqui, pra pegar o material, esse material de hoje, com áudio, ok? Tudo matigado, traduzido, né? Você vai lá no meu grupo do Telegram, chamado Fluency Club, ok? Telegram. Então, como você faz pra entrar lá? Aqui embaixo tem um link, né? Ou na minha bio, tem um link também aqui. Clica lá, entra no meu grupo, e você vai ter todas as aulas, todo o material do dia de inglês. Todos os episódios do dia de inglês, né? E também, se você quiser alcançar a fluência em inglês, nós temos o Impact YAP, que é o Impact English Program. Esse programa aqui é pra fluência, ok? Aqui, você não vai passar pelo básico, nem intermediário, nem avançado, eu prometo. Você vai direto pra fluência, ok? E, pra você, se você quiser conhecer o método que eu uso, dentro do Impact English Program, olha só, vou mostrar o método pra você, ok? Aqui na minha bio também tem um link, ou aqui embaixo, aqui em cima tem um link, pra você acessar esse método em sete aulas gratuitas. São sete aulas, são sete aulas, onde você vai conhecer o meu método, passo a passo, é só entrar no meu, me chamar no meu WhatsApp, ok? Que eu vou enviar pra você essas sete aulas gratuitas, ensinando o meu método, que você pode usar sozinho, ok? Então, Fluency Club, meu grupo no Telegram, e o Impact English Program é o meu curso, é o meu treinamento online pra fluência em inglês, com acompanhamento meu. Alright, então, é isso aí, fico por aqui, e eu te vejo no meu próximo dia de inglês. Bye, bye!